Olá Game Maníacos, Rufinaria, para mais uma análise de jogo, título Total War Roma Remasterizado, certo gente? Então vamos iniciar aqui, vamos aqui, vamos batalha histórica para ficar um negócio mais objetivo, porque se colocar em campanha agora, ele vai entrar todo um tutorial, um monte de coisa, então o negócio acaba ficando meio enrolado. Então vamos aqui, vamos pegar qualquer batalha aqui, só para ter uma análise, se vocês conhecerem também o jogo, para quem não conhece. Então está aqui, essa aqui no caso a batalha que eu escolhi, deixa eu ver se eu mostro o nome. Não, não quer mostrar. Está aqui, está o 8i, então está aqui, toda a movimentação de câmera, ou a rodinha do mouse, você altera o ângulo de visualização, eu estou fazendo esse controle através do AWSD, que é a movimentação padrão da maioria dos jogos, gira a rodinha para trás, ele retrocede o zoom, e ir para frente, ele dá o zoom, então vamos selecionar aqui, está pausada aqui a batalha, vamos iniciar ela. Vamos selecionar o povo aí, normalmente você... tal, vamos selecionar, vem看到, vamos ali, nós vamos trilatera! Move! Engage! Units! 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 Move! Missile! Engage! Units! 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 Attack! Units! Head fast! Units! Units! Head fast! Units! Kill them! Kill them! Units! We're being attacked! Units! 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 Units, attack! Units! Units, move, attack! Missile, attack! Units, hurry, hurry! Units, units! Units, advance! Units, advance! Units, advance! Units, advance! Brincapades, kill them! Great gods be praised! The enemy general is killed! Fear makes a home in our enemy's hearts! Destroy them! Destroy them! Attack! Units! Units! Units, advance! Units, advance! Units, advance! Units, advance! We are under attack! Destroy them! Attack! Units, attack! Units, attack! Units, attack! Units, attack! Caramba, ué! Units, attack! Units, attack! Enfaz! Missile! Attaaaack! Units! Units! Enfaz! Attaaaack! Units! Units! Enfaz! Fire! Jonas! Attaaaack! Fire! Ready! Aim fire! Fire! Your general's nerve has broken, and he is fleeing from the enemy! That was it! Attack! Bill attacks! Attaaaack! Your general now lies dead because of his foolishness. His men will lose heart. Units! Units! Missiles! Attaaaack! Attack! Fire! 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 O complicado desse pessoal de cabalaria realmente é isso, ó. Por onde eles passam, se eles passarem em linha reta, eles matam tudo que vem pela frente. A honra roma está intacta, mas a nossa glória roma roma está em espalda depois desse derrotado. Qual foi a minha falha? Isso é uma coisa que todos têm que se atentar. Aqui não é o tipo de jogo que você seleciona todos e clica no alvo. Você tem que destinar cada um dos seus exércitos para um determinado tipo de especialidade. Tipo um arqueiro você joga nos de lança, só que é individual. Não é aquele jogo que eu coloco tipo um arqueiro, todos os arqueiros num alvo só. Um arqueiro vai para um exército, o outro vai para o outro. Então você não seleciona todos de uma vez, você seleciona um por vez. Seleciona um, clica num oponente. Seleciona outro, clica no outro exército. Então isso eu acho que acredito eu ser uma das únicas formas de você realmente conseguir conquistar a vitória nesse jogo. Mas o jogo está muito bonito, essa versão remasterizada. Todas as informações dele vão estar na descrição do vídeo, tá bom gente? Eu acho que a gente vê, embora o jogo não se resuma a isso, tá? Ele existe toda uma tática, você acessa o mapa, você cria alianças. Existe toda uma jogabilidade por trás, mas eu queria mostrar para vocês em si, o jogo em si, né? Que no caso seria o ato da batalha. Deu para a gente ter uma boa noção aí. Espero que eu possa ter ajudado vocês aí em alguma coisa. a distinguir, a definir aí realmente se o jogo vale ou não a pena. Na minha parte, graficamente falando, está muito bonito essa remasterização. Jogabilidade é mais ou menos aquilo, né? Com o tempo você vai aprendendo aí a aperfeiçoar a sua tática e você vai conseguir desenvolver aí muito melhor o teu jogo e conseguir conquistar as batalhas. Tá? Então fica aqui ó. Vamos encerrando por aqui, tá? Essa é a nossa análise. Da minha parte eu recomendo para vocês, tá? Vale muito a pena. Não esquece, tá? De dar aquele likeão para fortalecer o nosso canal. Comente, compartilhe, assina o sininho para receber as nossas notificações. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.